Então gente, eu tô falando baixinho assim porque aqui já é de madrugada E eu não quero incomodar os outros, nem quero ficar de castigo Se a minha mãe descobrir que eu tô acordada de madrugada, ela me mata porque eu tenho escola cedo Então bebeza, eu estava lá na sala com a minha amiga Laísa Batendo altos papos sobre a vida, já que agora a escola é integral A gente fica muito tempo à toa, ficamos muito entediadas, enfim, a gente tava meio lelé A gente tava observando a nossa sala, conversando com as meninas que estavam em volta Olhando o pessoal interagindo, fofocando Enfim, enquanto a gente tava assistindo o pessoal que tava em volta Eu percebi um negócio, eu virei pra Laísa e eu falei assim Ô Laísa, não é que a Heloísa, que é a menina lá da nossa sala Ela não parece bastante com a demência, tipo, de vilanesco? Tipo, elas são iguais Aí a Laís escutou, analisou a informação Falou, não é que parece mesmo? Aí a gente ficou lá pensando, né? Aí a gente pensou se ia falar com ela, ficava naquele negócio, fala, não fala, fala, não fala Chegamos lá nela e falamos, mano, você parece muito com a demência, né? Aí a Laísa tirou, não sei de onde, que ia pedir pra Heloísa falar, Dr. Flugg Por favor, não me perguntem o porquê, porque eu também não sei Aí a Laísa lá, fala, Dr. Flugg E eu lá, morrendo de vergonha, querendo ferir a minha cara num buraco E a Heloísa falou, uai Quem? Como é que é o negócio aí? E a Heloísa repetiu Ai, a Heloísa teve uma brilhante ideia Essa é a pessoa que ela era, ela não podia ter só, tipo, falado Não, ela começou a gemer Foi um negócio muito nada a ver, mas a gente começou a rir tanto Porque foi, tipo, do nada, velho Eu comecei a rir, a Laísa começou a rir, gargalhar E aí a Heloísa ficava repetindo Ela não falou uma, duas vezes Ela falou, tipo, milhões, várias, várias vezes Aí a gente parava, respirava um pouco do nada Ah, tá top, velho, não tem que ver nada Meu Deus, ela nem sabia quem era o doutor E, tipo, assim, foi um negócio muito nada a ver Porque, primeiro, ela nem sabia Ela nunca tinha visto o desenho, nem conhecia os personagens O que era muito mais engraçado O pessoal que tava em volta não tava entendendo nada A Rebeca que escutava, ela gemendo toda hora A Rebeca perguntava Aí a Heloísa gritava Ah, doutor, Flugg A Rebeca, quê? Tem wi-fi? O que você tá falando, menina? E a gente... Morrendo, o pessoal me voltou olhando Gente, foi uma cena maravilhosa No fim, chegamos à conclusão de que deveríamos fazer uma compilação de pérolas da Heloísa Com animações da demência Simplesmente porque elas se parecem muito E a Heloísa deixou É isso que importa, né, bebês? Primeiro de tudo, vamos começar com a Pérola Maravilhosa Que foi ela gemendo o nome do doutor Flugg Incessavelmente durante, sei lá Duas aulas seguidas Esse é o Huggie Qualy E agora o último áudio que conseguimos encontrar É pra fechar com chave de olho Ai, chegou de traumatizar vocês, já tá bom Meu Deus do céu Veio animada a muitos trabalhos Eu fiquei duas horas fazendo esse desenho dela cantando Passar aí torto e feio O braço desproporcional, cabeçudo Ai, gente, esse trem dá muito trabalho e no final fica feio Eu vou fazer esse negócio com a cena dos desenhos mesmo Não quero mais, não Ai, gente, eu não quero mais animar, não Estranhar muito trabalho Eu acho que eu vou fazer esse troço no papel Mas eu não sei também não, viu Eu não entendi muito bem o que isso significa Mas se ela falou, tá falado Acabaram de me informar aqui que é o meme do Master Trash Os caras cozinha, aí eles ficam fazendo umas piadas Aí colocaram assim Ah, você vai precisar de um prato De outro prato De muita depressão Eu não me lembro mais qual era o assunto da conversa Mas enfim, né Ela viu no TikTok Eu mandei pro menino que eu gosto, né Aí eu falei assim Porque ninguém me ama, né Ele falou assim Claro que te amo Foi assim, quem? Aí ele Sua mãe e suas amigas Você que me falou que ele me amava Esse eu não preciso da Contessa Ela já explicou tudo Aqui ninguém pode ter depressão Ó, vocês viram como é que o desenho desse ficou bonito? Você tá doido? Graças a Deus eu achei na internet Referência oficial Amém, meu Deus Eu acho que daqui pra frente vai sair mais bonito Mas eu também não fiz Então eu não posso dizer, né Vai ter que ver depois Eu tô morrendo Eu tô morrendo Mano, 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 mano Um coreano gostosão Curtiu meu vídeo Adoro Instagram Ó, enquanto eu tô morrendo Não Cê não vem falar isso não, né Porque o seu quarto é mais arrumado que o meu O meu tá uma bagunça, tá Nós vai cair na porrada E aí E aí Obrigado.